Está doendo aí Está sofrendo, é, eu sei Tanta angústia, tanta dor Parece que é o fim, acabou Não está suportando Não aguenta mais chorar Está achando que é hora de parar De sonhar, mas eu vou te falar O amanhã pertence só a Deus O amanhã pertence só a Deus Só a Deus Que está chegando A hora é agora Se alegre aí e louve ao Senhor Se alegre aí e adore ao Senhor É tempo de viver a sua promessa É tempo de cantar O hino da vitória O hino da vitória É tempo de viver a sua promessa É tempo de cantar O hino da vitória O choro dura uma noite Mas alegria vem pela manhã Assim diz o Senhor O choro dura uma noite Mas alegria vem pela manhã Assim diz o Senhor Se alegre aí Se alegre aí e adore ao Senhor Se alegre aí Se alegre aí É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar O hino da vitória O hino da vitória É tempo de cantar É tempo de cantar O hino da vitória O hino da vitória Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah